A pergunta da Maris Gurgel se encaixa bastante no que eu queria chegar De onde surgiu a expressão magia branca? Magia branca? Ela existe desde que o mundo é mundo, né? A espiritualidade branca, a magia branca Mas cada religião, ela fala que começou de um... Teve um início, por exemplo Tem a parte da... Como que eles chamam, gente? Peraí, é os encantados, né? Isso, quando eu comecei, por exemplo, a faculdade É uma coisa que tá ali desde quando começou a humanidade Essa parte dos encantados, né? Que é um começo da magia branca Eles acreditavam num criador Não no mesmo criador da Bíblia Mas era uma divindade Aí eles faziam rituais Tudo direcionado pra esse criador Mas vamos lá Vamos entrar numa coisa legal, interessante, então, aqui Dentro da própria Bíblia Vamos pegar a Bíblia aí Porque eu vi esse citando anjo e tal Criador Sim Eram pedidos sacrifícios Sim E justamente pelo Deus Criador Sim Você encara como então se o Deus Criador estivesse ali naquele ponto dos sacrifícios Fazendo uma magia negra, negativa? Não Porque qual foi o primeiro sacrifício que existiu na Bíblia? Foi quando Depois que Adão e Eva, né? Passou aquele período de sofrimento O filho deles Um queria se aproximar do Criador E o outro tava meio assim Que é a história de Caim e Abel Um foi lá e falou O que eu vou dar de presente pra Deus Pra gente voltar até essa comunicação com Deus Um foi lá, pegou, porque um cuidava dos animais E o outro cuidava dos legumes, das verduras, da plantação Um foi lá, pegou um pouquinho de fruta Só que ele pegou tudo estragado Pegou o restinho Porque eles passavam muita necessidade Naquela época ali já era um período de sofrimento Porque eles foram mandados embora do paraíso Não era fácil, não tinha aquelas árvores Então assim, passaram um tempinho padecendo os dois E aí, um pegou um pouquinho da fruta Foi lá, ofereceu pro Criador Não foi recebido Já o outro pegou Ele cuidava dos animais Ele pegou o carneirinho mais lindo que ele tinha Porque era a coisa mais preciosa que ele tinha E ele foi lá e falou Eu vou oferecer pro Criador Porque é a coisa mais importante Mais cara que eu tenho aqui Foi realmente um sacrifício pra ele Claro, porque era a coisa mais importante que ele tinha E aí ele foi, né? Ele ofereceu aquilo pra Deus E o fogo veio do céu Então Deus não pediu aquele... Aquele... Aquele animal Animal, não Legal Mas virou uma forma de... Porque Deus respondeu Então virou uma forma de comunicação De conexão, né? Exato Aí foi passando Foi passando A história de Caim e Abel Nesse ponto eu até compreendo Porque assim Dentro do que se prega em relação aos sacrifícios E isso cabe muito na história de Abraão O filho dele O filho de Abraão Que é uma história linda Seria o fato do quê? De saber até onde Abraão era fiel e leal a Deus Então pra isso Ele pede pra que Abraão leve o filho dele Pra fazer o sacrifício Isaac É, e Abraão leve o filho dele e tal E aí tá A gente já sabe o final da história, né? Da história mesmo Porque assim A gente não tem comprovação Que de fato isso ocorreu Mas A gente sabe Meio que o final da história Que aí Isaac chega Fala Poxa, mas Cadê o animal se ofrendado? Então assim Ou seja Apesar desse... Ele foi se ligando no caminho Ele né? Não, então Eu acho que é Mas nesse ponto Ou seja, já se tinha a prática do sacrifício Prosseguir por ali Sim Virou uma maneira De se aproximar de Deus De certa maneira Então O sacrifício ali na hora Com o Isaac Não ocorre E O que acontece É que Deus Intermedia Não sei se foi algum anjo Alguma coisa O anjo fala Para Fala pra Abraão parar É E aparece ali um animal Pra ele fazer o sacrifício Pra Deus ali naquele Vão ser dentro daquele altar É Continuou A parte de sacrifício No Velho Testamento Sim E ela continua Durante o Velho Testamento Por um bom tempo Isso vai ser anulado Eu acredito que os judeus também Eles continuam né Fazendo sacrifício Não sei Deve ter evitado alguma coisa É Posteriormente A gente tem Lógico Novo Testamento E aí tem toda a história Que Jesus vem Pra limpar os nossos pecados E aí não é mais necessário O sacrifício Por conta da Por conta que Já houve o sacrifício De Cristo na cruz Sim Né Sim É Porém Quando você Aí a gente já voltando Pra uma fala sua Você fala Ah tem pessoas Que trabalham Dentro dessa egrégora Do sacrifício Sim E que Oferendo aos deuses deles Por exemplo Você citou Lúcifer Sim E Quando você fala de Lúcifer De que Lúcifer você está falando Você está falando Lúcifer bíblico Lúcifer que foi colocado Na bíblia Sim Eu acredito que existe Deve existir Vários Né Tem vários Demônios Mas o Lúcifer Eu acredito que só exista um Mas deve ter Eu acredito que O O inferno É como se fosse o céu Tem lá o rei Tem o capitão Tem os soldados Tem sua hierarquia Exatamente Tem Tem todo um Um exército Também É porque Quando eu te falo O Lúcifer bíblico Você menciona Que o Lúcifer tem um É porque Dentro da visão De outras vertentes Este Lúcifer Que é citado Na bíblia Estrela da manhã Enfim Ele não é Pintado da forma Na qual A parte cristã Lembrando novamente Que eu sou cristão Para não falar O que eu estou fazendo Eu sempre sou meio Que advogado do diabo Eu jogo de lado Para Esse Esse Lúcifer cristão Ele não é visto Assim por quem é Vamos supor Praticante do luciferianismo Não vou nem falar Daquimbanda luciferiana Mas do luciferianismo em si O luciferianismo Enxerga este Lúcifer Na verdade Como um portador De uma luz De uma sabedoria Que nos foi Meio que Escondida Por esse Deus criador Sim Você acredita Que possa existir De fato Essa outra Egrégora Porque eu não estou falando De uma De uma entidade nascida Lúcifer não nasceu Ele foi criado É Foi criado Então você acredita Que possa existir Essa outra egrégora Assim De pessoas Que acreditam E cultuam O nome de Lúcifer Por ser o portador Colocando a alcunha Como o portador De luz Aquele que traz A sabedoria Aquele que Rasga o véu Do que nos é Do que nos é Escondido Pela sociedade Durante muito tempo Como é que é Eu acredito É porque ele era Ele é Foi né Não ele foi Um dos anjos Mais Ele era mais bonito Ele era Muito poderoso Lá No céu Então Ele é super inteligente Ele 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 tem Sabedoria Ele é super inteligente Ele era um anjo E um dos maiores anjos Lá do céu Então eu acredito Que ele é Ele é bem inteligente Sim Ele não é Burro Ele é astuto Ele sabe o que ele estava fazendo No entanto Que ele quis tomar O lugar de Deus Dizem que levou um terço Dos anjos Mas muita gente fala Que ele não era anjo Porque não tem o El No final Mas ele seria Sabedoria Eu acredito que ele era Porque falam Falam que ele é Um dos anjos Falam que ele coordenava A música A orquestra Ele que tocava o piano Vamos dizer assim É muito tal Coisa também Que foi citada O Felipe citou O antigo testamento Que tinha Um Deus mais impiedoso Ali e tal E ele mandava os anjos Aqui pra fazer ali O trabalho sujo De matar as pessoas Nos próprios anjos Como assim? Os anjos que matavam As pessoas aqui Na terra A história que eu sei É que quando ele desce Um terço dos anjos Vem junto com ele Aqui pra terra Ele não desce Lucifer não desce sozinho Ele desce com um terço Dos anjos Ele vem com tudo Porque ele conseguiu Montar um exército Pra ele lá em cima Ele dividiu o céu No entanto Que um terço Veio com ele Quando você menciona Que ele tem sim Muita sabedoria Tal Você Mesmo assim Mesmo mencionando isso Você enxerga Lucifer como uma figura Maligna? Total Total Lógico Que sim Ele Ele vem pra matar Ele vem pra roubar E ele vem pra destruir Na minha opinião Não tem Isso é Tá fora de cogitação Você tem alguma religião Você tem alguma religião que segue? Hã? Você segue alguma religião? Não Eu acredito em Deus Eu acredito no poder do bem Eu acredito no poder do universo Do amor Então Eu não tenho uma religião Eu gosto muito do evangélico Eu gosto muito do católico Eu gosto muito do budista Eu gosto muito do ser humano Sim, né? Tudo que vem de Deus Tudo que vem de Jesus Tudo que vem pro amor Pra mim é bom Eu gosto Tá Entendi Então você se enxerga ali Como uma espiritualista Não que eu não goste Do, por exemplo Tem muita gente Que é umbandista E que são pessoas Maravilhosas Pessoas A religião Ela não define caráter Nem o ser humano Nenhuma religião A pessoa Ela vai por um caminho Que ela gosta Ela tem que Seguir por um caminho Que faz ela feliz Independente do que ela acredita Eu respeito as pessoas As escolhas Eu tenho a minha Mas eu respeito A de todo mundo, né?